O meu tema é defesas que fiz no julho. Então, eu selecionei alguns casos, embora eu passei para o papel, os casos que eu participei, esses 40, 48 anos de oportunidade, de modo que selecionei uns casos que me pareceram interessantes, com alguma conotação psicosa, mas todos absolutamente verdadeiros, porque absolutamente nada, são processos que quase não funcionem. Mas tenho que fazer uma abordagem a vocês ainda sobre a instituição do júri, o júri de Peregrini Rossi é a consciência da sociedade. E o professor Carlos Maxiliano, em seus comentários a publicidade de 1946, ele dizia que, com relação à história do júri, se perde na noite dos tempos. Tantas são as versões a respeito da origem do nascedor, dos jés do júri, ou seja, do fundamento popular, o fundamento do cidadão pelos seus pais. A carta magna dizem que é uma das origens do júri seria, a partir da carta magna de 1215, de John Blackland, conhecido como João Sem Terra, e sobre o seguinte preceito, que teria nascido na Inglaterra, que ninguém poderá ser detido, preso ou despojado dos seus bens, costumes, liberdade, senão em virtude de um julgamento dos seus pares, segundo a lei do país. Já se falava ali no fundamento do cidadão pelos seus pares. Mas já se falava também no júri, na Grécia Antiga, no século IV, com os Eliastas que se reuniam em praça pública e eram representantes do povo, bem como os descatas. Em Roma, sabe quando, 155 anos antes de Cristo, já se tinha conotações inerentes ao júri. Isso em 155 anos antes de Cristo, sob a forma de juízes em comissão, que eram conhecidos como Questiones. Na verdade, o júri seria o originário da carta magna, em 2015, no século IV, quando foram abolidas, no concílio de latrão, com o juízo de deuses ou as Otálias. Sabem como era que se processava o juízo de deuses e as Otálias? Como é que isso o Alberto ficaria à mercê do juízo de deuses? Então, o cidadão passava por algumas provas que, se as transpusessem, seriam consideradas inocentes. Imagine vocês que a mulher considerada adultera era obrigada a sorver um coquetel de ervas amargas, amargas, e se ao fazer manifestar-se alguma reação, ela era ocupada. Ela era ocupada realmente. O sujeito era obrigado a colocar mão em água fervente. Se não sentisse nada, ele era ocupada. Ele era jogado no cofio de cobras. Mas, se as compas não mordessem, ele era fortalecido. Já vi que realmente tinha que acabar com uma história dessa, não é? Então, surgiu o juízo de deuses e aparecendo, então, o concílio de morro do potulacão, já o fundamento de forma de júri, ou seja, o fundamento perante o público, formado pelo povo, para julgar, sobretudo, os crimes de bucharia, que tinham caráter místico. E aí, nessa época, o juízo era composto de doze cidadãos, doze cidadãos. Isso numa clara referência aos doze apóstolos de Cristo, porque não teriam que a maior condição que durar, que se desvogasse da volta dos milímetros de Cristo. No Brasil, o povo chegou no Brasil por volta de mil oitocentos e vinte e dois, por iniciativa, do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, que dirigiu uma proposta ao príncipe regente, Dom Pedro, que se arrumasse jurado, o povo jurado para os fundamentos do cidadão pelos seus pares. e perguntou-se se nós teríamos, então, a condição desse jurado leigo em matéria de direito. Basta que sejam simples e bons, sejam cidadãos simples e bons, é o bastante, para entender os problemas da alma, para ter afeto ao povo. Então, a proposta foi aceita e criou-se o juízo de jurados. Em 18 de junho de 1822, começou a vigorar o juro, inicialmente julgando os crimes de imprensa. E eram dezesseis jurados que formavam o corpo de sentença do Império, no artigo 151, no capítulo do tempo judiciário, já figurava o júri, para decisões de natureza não só criminal, como também de natureza civil. com a proclamação da República, em 1889, veio, em seguida, a Constituição de 1891. Manteve o júri, só que agora no capítulo dos Direitos e das Garantias Individuais. É mantida a instituição do júri. É mantida artigo 72, parágrafo 31. E aí abre-se um parênteses para dizer que, nessa Constituição, para inserir o júri, o órgão do poder judiciário, houve uma influência muito grande de ninguém, nada menos, nada mais do que Rui Barbosa. A primeira intervenção dele, no mundo forense, foi na Câmara do Rui. Só que, de aqui em cima, ele começou mal, porque ele estava na acutação, ele estava defendendo os interesses da família de uma jovem que teria sido viciada, teria sido estuprada, teria sido agredida na sua dignidade sexual. E Rui Barbosa fez a defesa da moça porque o acusado era um cidadão da mais alta estirpe. E Rui Barbosa não funcionou muito, e ele teve uma grande influência. Já a Constituição de 1934, já no começo do Estado Novo da Era Vargas, na ditadura, o júri com o órgão do poder judiciário em 1934. Mas, em 1937, a Constituição de 1937 nem sequer se referiu ao público, nem sequer se referiu ao público. E houve, então, um movimento liderado por um juiz de direito, presidente...